O cuidado com a saúde das crianças deve ser redobrado em períodos de altas temperaturas e baixa umidade. O tempo seco aumenta o risco de infecções e de outros problemas no sistema respiratório. Basta o tempo ficar seco para as pequenas Marina e Júlia, de 5 e 7 anos, começarem a se incomodar. A gente fica tossindo com falta de ar. Na casa delas, a falta de umidade no ar é ainda mais alarmante, porque as duas têm quadros de asma. Cada uma fez dois anos, elas começaram a ter episódios respiratórios mais graves. E aí a gente foi investigar e descobriu que elas têm um quadro por repetição de asma, normalmente quando vira a estação. Quando vira a estação, quando começa o tempo frio e seco, elas ficam mais vulneráveis às questões respiratórias. Por isso, alguns cuidados são rotineiros por aqui, como a lavagem nasal feita duas vezes ao dia. Já no tempo mais seco, outras medidas, como o uso do umidificador de ar. Mel e xaropes para tosse e inalação também passam a fazer parte do dia a dia. E coisas que criança adora, que me ajuda e que elas não reclamam, que é banhos mais demorados, porque aí a sauna, a própria sauna, o vapor do banheiro, ajuda as vias aéreas a ficarem úmidas e elas dormem de forma mais confortável. Cuidados como os adotados pela Débora são essenciais para manter a saúde das crianças neste tempo seco, já que a presença de poluição no ar pode deixar o sistema imunológico delas ainda mais frágil. Elas acabam ficando mais susceptíveis a resfriados, infecções por vírus e até por bactérias mesmo. Um outro problema que também pode acontecer é sangramento nasal, por exemplo, nas vias aéreas, porque pela secura do ar acaba ressecando essas vias aéreas e formam rachaduras, elas ficam mais friáveis e pode aparecer sangramento nasal. Outro fator de atenção aos pais e responsáveis deve ser a ingestão de água, já que, como as crianças sentem menos sede, o risco de desidratação é maior. Por isso é que vão algumas estratégias para manter a saúde dos pequenos. Além de oferecer água ao longo do dia, também é importante reforçar a limpeza da casa para eliminar as partículas de poluição, conservar ventiladores e ares condicionados limpos, fazer inalação ou lavagem nasal e manter os ambientes úmidos. Na ausência de um umidificador, podem ser usadas bacias d'água ou toalhas molhadas. Atividades físicas ao ar livre, elas devem ser muito comedidas, especialmente no período em que essa umidade fica mais baixa, como, por exemplo, entre 10 horas da manhã, 4, 5 horas da tarde. Esse período é o período de maior atenção pela umidade mais baixa.